Olha, já estamos por aqui, viu? E aí, S, tudo bom? Olha, S. Olha o sanfoneiro, tá valendo, quero o sanfoneiro, hein? Quero o sanfoneiro, hein? Oxe, tia. Vai! Olha aí, ó. Olha o V6 aí, ó. Oxe! É não, o Vital vai de acordo, é não, hein? O Vital teve que tirar o pé, pô. É da Corona V6 agora. Meu Deus do céu. O seu foneiro! Oxe, o troco é meio gráfido, tá passeando. Eita, Vital doido, rapaz. Aí é Vital doido. Lá vai Vital, bicho. Ele veio, viu? Ele veio. Olha. E aí? Foi embora, viu? Eita, caralho! Que força do caralho! Rapaz! Foi embora o sanfoneiro. Não foi. Eita, caralho! Eita, caralho! Oxe, não. Vou dar de novo. Oxe, oxe! É, 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 é! Oxe! É BDM, é? É BDM, é? Pelo amor de Deus, BDM aí, olha Dá ali, dá ali, roxa Eita, a pressão, meu Deus do céu Olha Olha o Dima aí, olha Oxi Lá vai traca, aí é traca, olha Eita, traca, velho, foi embora Olha Fogado, fogado Roxa, roxa Olha, vai outra, vai outra Eita, subiu Olha, olha Subiu fácil, menino Eita, meu, roxa, acelera Eita, a pressão mundial Olha, subiu, pegou uma seta Lá vai, frontei, frontei Aí subiu, viu, botou furando, amigo Olha Vou ver se eles vão aí, olha Não tem nem graça, amigo Não tem graça disso aí, hein Traca, olha o traca Traca É embora Eita, caixa de roda que lute, viu Hoje ela sai do lugar Eita, ligou a seta Olha, ele ligou a seta, não sobe não Eita, dupla de V6, viu, olha Aqui é V6 V6, Toyota e Chevrolet, viu E aí, hein, quem será que leva melhor, a SW4 ou a Trailblazer, o que vocês acham Lá vai, traque, traque é traque Você nem filmou, subiu Nem você, nem o mago Eu filmei, eu filmei, eu filmei, eu filmei Tá filmado Agora eu quero ver V6 se sobe mesmo Agora aqui tem que fazer o papel Que aqui tem dois cilindros a mais É verdade, eu tô esperando E eu primeiro tô olhando painel, painel, painel Tá, cagou, desliga, tô de soco, mano Bora, bora, Tem, vai, Tem, vai Lá vai a Trailblazer Olha V6 zona aí, ó Vai, Tem, minha rocha Vai, teu nome Esse ali deve estar orando dentro do carro pra poder sair Baixando o vidro, fechando o vidro, meu Jesus Tá doido Oxem, pode vender Pode vender Cadê, bora ver, bora ver Ele tá orando, vai Vai embalar, é? Segunda reduzida, dá ali Tá morrendo, meu Deus do céu Vamos ver TM, isso é TM, isso é TM no canudo, viu Vai TM, explica, ensina aí TM, vai É, é Troca o pedra Meu Jesus do céu Será que vai? Ele tá numa peleja da bexiga pra subiduna Essa V7 tá morta, homem Pode jogar fora Sobe mais não Vagalmo, que pressa da bexiga É mesmo, uma soba, a outra não sobe, meu Deus Poxa, passou o macho, filho Olha Olha o pau Poxa, entrer em 4 Olha o marco aí, ele tá de volta, viu Olha É boa Mais aí, viu Na track, olha Olha a track Simbora E é dançando, né É, pô, forró Eita, se morreu Ele tá saindo do trilho, pô Saiu do trilho aí Ele tá aqui de volta, viu O homem é bom Ele vai botar do pézinho Diz que a Railux agora Tá mexendo até a alma, meu filho Vai ver, viu Olha aí, ó Olha Olha Foi embora, o homem tá bom Ele tá aí, ele tá aí Ele subiu, tá botando mais de perto, viu Tá botando mais de perto Bora ver se vai Subiu, o homem tá bom, viu Eita, paixão Vai embora Eita, paixão Eita, paixão Eita, paixão Eita, paixão